É, os eulogistas falaram, não, não vai ter outro não, acho que... Ah, Matheus, tá vendo? Isso é bom pra ele ver. E nem tudo é do jeito que ele tem, nem tudo são flores. Tava tirando sal, tipo, você entrou. Agora ele vai ficar com raiva, eu conheço ele. Pode, amor? Eu gosto. Sei lá, né, tem porcaria nenhuma, só sei que se machucou o rostinho de cimento. E ele teve... Eu já passei bastante coisa, porque o Matheusinho já tirou um tumor no cérebro. Acredito. É, faz três anos. Quase que morreu. Gente, o senhor não merece, né? É de contato. Imagina, às seis e meia da manhã eu tava na praia, ele convulsionou. Aí eu trouxe ele aqui pra São Paulo. E aí ele teve que...